Giovana Chaves revela dificuldades financeiras e conflitos familiares A atriz Giovana Chaves fez um emocionado desabafo em suas redes sociais, revelando que enfrenta problemas financeiros semelhantes aos que foram expostos por Larissa Manoela. Ela compartilhou que não tem conhecimento sobre seus rendimentos, já que sua mãe administra suas receitas. Giovana, que atuou ao lado de Larissa Manoela em cúmplices de um resgate no SBT, descreveu seu sofrimento em relação às questões financeiras de sua carreira e lamentou a tensão que isso causou em seu relacionamento com sua mãe. Ela relatou que desde os 13 anos é a provedora financeira de sua família, após seu pai sair de casa, deixando apenas o apartamento onde vivem atualmente. Apesar de sustentar a família, Giovana não tem acesso às informações sobre seus ganhos e não consegue acessar suas contas bancárias. A atriz explicou que todos os seus gastos diários são pagos com cartão de crédito, sendo posteriormente controlados por sua mãe. Isso a deixou sem noção dos valores que recebe por seus trabalhos e dos acordos financeiros em seus contratos profissionais. A falta de independência financeira, especialmente aos 21 anos, a levou a fazer esse desabafo público. Em um momento ainda mais desafiador de sua vida, Giovana descobriu que sua mãe perdeu grande parte do patrimônio da família devido a investimentos financeiros mal sucedidos. A situação chegou a um ponto em que a família passou por necessidades básicas, incluindo a falta de comida, e teve que ser ajudada pelo padrasto. No entanto, ela insinuou que a relação com o namorado de sua mãe estava complicada, pois ele lembrava constantemente da ajuda que deu no passado. Giovana também mencionou uma dívida considerável feita em seu nome por sua mãe, que ela não consegue pagar. Ela desabafou sobre a difícil situação em que se viu, passando por momentos de escassez de trabalho e falta de recursos para se sustentar. No entanto, após o desabafo, Giovana Chaves voltou atrás e pediu perdão, afirmando que conversou com sua mãe e encontraram uma forma de resolver a situação. Ela expressou seu amor pela família e sua vontade de ter todos ao seu lado.